Salve, salve rapaziada do YouTube do Quimóis trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje tamo aqui mais uma vez no PUBG Mobile Trazendo mais um duo Acho que a gente... Vamos pular lá em ruína mesmo Pular mais separado aqui, vamos buscar a vitória dessa vez Vamos ver o que é que vai dar Será que vai vir alguém lá? Tomara que venha dois dois aí Pra começar já com um pouquinho de aventura, né? Pular sozinho também é chato Galera, se gostar do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal, compartilha pra geral Tamo quase chegando a 3 mil inscritos aí Vamos ajudar compartilhando aí, deixando seu like Tem um cara sozinho ali, ó Tem um cara só ali, eu vou pular aqui embaixo Tem um M4 aqui dentro Tem mais umas balinhas aqui na frente, eu vou pegar já Vou pegar esse capa Vamos embora Vou subir lá Vamos ver onde é que os cara tão Se descer, eu acho Vou pegar esse colete aqui pra dar uma... Então aqui embaixo Cara, de capa 3 o cara tava Vou botar aqui dentro Aí, matou Pegou o 4x, hein? Roubou Os cara lá no bootcamp Ó, aí em cima também, ó Tão aí em cima, os cara Aquela pedrinha ali Vou tentar rodear eles aqui Deixa eu dar uma rodeada nele Tá, porra Tá na sua frente aí Onde veio? Moeu Tava solo, cara Tem um carro aí, ó Eita, porra Eita Caralho, véi Tá lá em cima Se esse cara jogar uma granada aqui, já era, hum Se ele jogar uma granada aqui Todos os dois quase morto Ó lá ele, ó Abrindo Ele tá indo pra safe Ele tá indo pra safe Acho que ele já tá na safe Eu vou rodear aqui Por aqui por baixo Vou rodear a pegar safe ali Talvez ele já saiu já Vou dar uma rilada aqui Ele deve estar lá pra frente Daquelas casinhas Ele deve estar ali pra frente Pra frente das casas, ó Tentar rodear aqui Ele lá Ele que tá atirando Não, não É outro lá em cima Ele tá aqui Ele matou lá de cima, eu acho Cadê ele? Ele não morre não, é? Tem um lá lá em cima Eu vi ele Matou o que eu tava matando Filho da puta Ele matou o que eu tava matando Tá naquela pedra lá Tem dez vivos Ele tá lá em cima Caralho Falei que ele tava lá em cima Fazer smoke Vai levantar você Não dá tempo ele chegar, não Eu acho que não vai dar, não Se rila que eu vou pra cima Eita Cara, lixo Outro tá aqui embaixo Respeita, pô Respeita essa tag aí Caralho Mas esse cara aqui Por trás de eu E não matou eu M24, cara Tá Se eu não tô enganado Eu vi um cara passando no 30 ali Um cara passando ali embaixo Eu acho Tá nas casinhas lá Cara tá de grosa Eita porra WM aí Eu tô cantando Vou derrubar esse WM aqui Caralho Eu não sei por onde não Eu vou matar o WM E debaixo dele Cadê eles? Eles já estão aqui desse lado Cadê o WM? Tem quatro só Só tem dois Eu e você E mais dois Ó o carro aqui Ele deve estar pra cá Ó o WM Tá mais um amigo dele Só tem um amigo dele agora Cadê o cara? Tá atrás Tá na casa Dentro do gás Ó o cara aqui Cara, quem foi que matou isso? Quem foi que matou esse último? Eu vou até esperar aqui Foi eu, mano Que cagada, hein? Então, galera O vídeo foi esse Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Tchau